Pré-temporada já acontecendo aí, né, desde o último dia 7, como é que tá sendo esses primeiros trabalhos sob o comando do novo técnico Rafael Lacerda? Primeiramente, boa tarde a todos, prazer estar falando com vocês. Desde o dia 7 que a gente se apresentou aqui, três primeiros dias ali pra fazer os exames médicos, fazer algumas avaliações de mobilidades, entre outras coisas. A partir de segunda-feira a gente começou já a fazer a parte técnica e física. Creio que tá sendo muito produtivo esse tempo. Acho que eu não me recordo na minha carreira aí, em alguns anos, que eu tenha tido uma pré-temporada assim tão intensa. O professor Lacerda chegou, passou os conceitos dele. Creio que a gente tá assimilando muito bem, dia a dia a gente vem evoluindo. Nessa primeira semana foi dado ênfase à questão física, eu acho que é muito importante. A gente vai ter aí muitos jogos seguidos, né? Então acho que é muito importante a gente pegar essa parte física e eu acho que a gente tá aproveitando bem esse tempo. Romário, prazer falar com você novamente. Você falou muito aí dessa questão da intensidade nessa pré-temporada do ABC. Você acha que essa intensidade, ela se dá muito por conta do pouco tempo de pré-temporada que o ABC terá visando já o jogo do dia 7? Sim, o espaço ele tá reduzido, tá bem curto na verdade, né? Mas se você for colocar em relação aí o que o calendário brasileiro coloca, acho que a gente tá tendo bastante tempo de poder treinar, acho que vai ser raramente. Às vezes que a gente vai ter 20, 25 dias pra treinar, óbvio que pra uma pré-temporada é muito pouco tempo, principalmente pelo fato, como eu acabei de falar na resposta anterior, da gente ter muitos jogos seguidos. Mas creio que o clube tá sabendo lidar muito bem com isso, tá conseguindo montar uma boa programação, um bom cronograma. Creio que dia 7 a gente vai chegar muito bem fisicamente. Ô Romário, você acabou passando por uma cirurgia na mão direita, né? A gente, inclusive, ficamos se perguntando depois em que lance teria sido, porque de fato ninguém prestou atenção na hora do jogo, né? Como é que foi aquele lance e como é que tá a recuperação também na sua mão? Foi um lance muito besta, né? Muito banal. Foi num escanteio nosso no último jogo contra o Vila. E a bola caiu no rebote, foi segurar o jogador do Vila. Minha mão ficou presa na camisa dele e aí no movimento do ombro dele. Minha mão acabou ficando presa e aí eu acabei quebrando o dedo. Ali no calor do jogo, quente, não percebi que tinha sido algo muito grave. Sentiu estrala ali na mão, mas nada que me limitou. Passei pro médico, ali mesmo na pausa quando teve o problema com a torcida. O doutor ali no primeiro diagnóstico disse, não, acho que não foi nada. Porém, quando eu acabei o jogo, no dia seguinte, quando o corpo tava frio, quando eu acordei eu tava com a mão bastante inchada, bem verde. E aí fui fazer o raio-x, tinha quebrado o osso em três partes. Fiz a cirurgia na próxima semana, que foi numa quarta-feira. A recuperação tá sendo bem tranquila, graças a Deus eu não sou goleiro, né? Então eu posso correr um pouco de risco. Teoricamente o meu osso ainda não tá consolidado, eu não poderia nem estar treinando. Mas tanto eu, tanto os médicos e a comissão entrou num consenso que se eu fosse perder três semanas de fisioterapia e esperar o osso consolidar, eu ia perder praticamente a pré-temporada. E junto a gente decidiu que valeria o risco por eu não ser goleiro e ser jogador de linha. Ô Romário, a gente observando nessa reformulação que a BC vem fazendo, você é um dos remanescentes do atual elenco da temporada de 2023. O quanto que você observa que é necessário essa reformulação visando aí as competições de 2024? Eu acho muito necessária, né? Eu acho que aqui ninguém pode se iludir. Acho que quando as coisas não dão certo, você tem que ter sim uma reformulação. Eu acho que foi válido, precisava mudar. E a tendência é que dê certo. Eu acho que o professor Lacerda é um baita treinador dessa nova geração, com trabalhos novos, com conceitos novos. Trouxe os jogadores da confiança dele, que eu acho que nesse período é muito importante. Eu acho muito importante quando um treinador chega num clube novo, trazer as suas pessoas, os seus jogadores de confiança. Até porque eles podem nos passar melhor o que o Lacerda entende como tática, como jogo. Acho que a gente está conseguindo entrosar bem o pessoal que veio junto com ele. Foi muito bem recebido pela gente. Eu, como remanescente, como você mesmo disse, estou procurando passar o máximo de informação em relação ao clube, em relação a como funciona a torcida. Explicando para ele que aqui é um clube onde há muita pressão, que tem que se trabalhar, principalmente psicológico, porque não é fácil jogar aqui. Da mesma forma que quando não está bem, a torcida cobra mais. Se aqui estiver muito bem, a torcida vai abraçar a gente de uma forma que talvez muitos deles não tenham vivenciado na carreira ainda de pegar uma torcida com um estádio de 10, 15, 20 mil pessoas. Mudar a mentalidade do clube, eu acho que é importante. Se criar um hábito de um clube vencedor, voltar a ser um clube vencedor. O ABC está na história justamente por ser o maior campeão do mundo. Acho que a gente tem que resgatar novamente isso o mais rápido possível. Principalmente agora no dia 7, por ser um jogo mata-mata, você já começar ganhando, resgatando esse lado vencedor, trazendo o torcedor para o nosso lado. Acho que tudo isso agregando a experiência que o professor está vindo junto com os jogadores que ele trouxe, vai dar tudo certo. Como é que vocês têm feito, Romário? Vocês, no caso dos remanescentes, o seu Alex, o Alisson, propriamente, para passar a borracha naquilo que ficou em 2023, que de fato foi uma temporada para esquecer, uma Série B principalmente. Se eu não me engano, o professor Lacerda, em uma das primeiras conversas que ele teve com a gente, ele disse que a gente que ficou não poderia esquecer, porque isso tem que ficar marcado para que a gente possa evoluir. A gente não pode esquecer que a gente não foi bem na Série B, que a gente deixou a desejar. A gente tem que carregar esse sentimento para evoluir, para saber onde a gente não pode mais errar. Eu acho que é uma temporada que, tanto nós atletas que ficamos, tanto o clube, é uma temporada de zero erro, onde a gente tem que entrar num estadual muito forte, onde a gente tem que... Eu coloco por obrigação classificar para a Copa do Nordeste, fazer uma boa Copa do Brasil e entrar forte na Série C. Então, a partir do momento que a gente tem esse sentimento que vivenciou um ano ruim para não trazer para 2024, apagar, como você mesmo disse, isso até certo ponto, mas viver um novo ano, uma nova perspectiva, um ano de vitórias, de conquistas, saber que aquilo que ficou para trás, a gente tem que deixar para trás, porém, não pode esquecer os erros para não se cometer novamente. Romário, pelo menos para encerrar de minha parte, a gente observou que o Rafael, ele chega com um bom retrospecto no seu clube anterior, que foi o Amazonas. E, obviamente, que ele chega encarregado de muita cobrança para que esse trabalho seja repetido aqui no ABC, se não da mesma forma, mas que algo semelhante. Vocês, atletas, no meio, já no dia a dia dessa pré-temporada, também se cobram da mesma forma para que, em 2024, as coisas aconteçam de uma forma diferente, como foi, obviamente, em 2023? Sim, eu acho que a gente se cobra ainda mais. Eu acho que, a partir do momento que o clube contrata um treinador que vem vencedor do seu clube anterior, isso já é muito importante, já traz uma energia diferente, o torcedor passa a acreditar muito mais. Só que, como eu falei, você vestir a camisa do ABC, ela é pressão o tempo todo. Então, ele já veio sabendo que ele teria essa pressão. A pressão ainda vai existir, ainda mais, pelo fato do ano anterior estar sendo ruim, e pelo fato de já o primeiro jogo do campeonato ser uma eliminação. Mas eu acho que ele é um cara muito bem preparado, os atletas que aqui chegaram também são muito bem preparados, e os que ficaram aqui foram escolhidos justamente porque são preparados psicologicamente para isso. O Alisson é um cara muito experiente, eu sou um cara experiente, o Alex é um cara já muito vivido, então, nessa questão de pressão, creio que a gente não vai sentir muito. Mas é aquilo, o futebol é resultado. Se a gente começar a temporada bem, mostrando resultados, ganhando jogos, tudo aquilo de ruim que está muito recente vai ser esquecido e apagado.